Às vezes, por conta de um descuido, um lapso de percepção, nós tendemos a valorizar insignificâncias, colocar uma lente de aumento sobre situações mesquinhas, fúteis, e passamos a não perceber e valorizar o que essencialmente merece a nossa atenção e o nosso tempo. Não faz sentido querer extrair vida de onde vida não há. O que pode realmente nos determinar é tudo aquilo que nós escolhemos prestar atenção e cultivar.